Música Banda Popai, essa foi a atração cultural desta quarta-feira no saguão da Assembleia Legislativa de Goiás. A banda goiana faz releituras de clássicos nacionais e internacionais. O repertório foi de muito pop rock nacional e MPB. Música Popai é formado por Matheus Meirelles no vocal, Carlos Eduardo Rosa no violão e guitarra e Jorge Lima também na guitarra. Nas apresentações a banda sempre leva um percussionista convidado. Dessa vez, Vitinho foi o convidado especial da tarde. Matheus, fundador da banda, enfatiza a importância do espaço cedido pela Lego para os eventos culturais. Um prazer estar aqui, primeiro agradecer a oportunidade, né? E para mim qualquer evento cultural ele é bem-vindo, que a nossa sociedade precisa muito hoje em dia. E é maravilhoso estar participando aqui hoje, pela primeira vez aqui na Assembleia. E eu vou mentir para você não, eu estou um pouco nervoso, mas eu espero que saia tudo bem, que dê tudo certo. A tarde cultural que acontece uma vez por mês aqui no Saguão da Lego é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Cultura aqui da Assembleia Legislativa de Goiás e o Instituto Olhos da Alma Sã, uma instituição que oferece serviço especializado em saúde mental à população. Toda terceira e quarta-feira do mês nós teremos aqui uma atração cultural trazida pelo Instituto, assim como nós também teremos a exibição de filmes, de curtas-metragens, tratando do tema da saúde mental, porque é um tema fundamental hoje, que precisa estar presente na pauta nossa do cotidiano. Tchau! 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 Tchau!